E aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou o Diego gente seguinte é eu vou fazer um vídeo aqui meio que review meio que dica mostrar algumas coisas para vocês é eu vou falar sobre o Tiranitar tá é um vídeo que eu já queria fazer né gente fez um Tiranitar Shine eu não sei que vocês viram chocando o ovinho tem vídeo aí chocando tem vídeo de bridge tem vídeo de eu tô chocando e agora vai ter o vídeo eu falando sobre ele é a natureza ideal para colocar no Tiranitar começar pela natureza tá pessoal seria a gente coloca essas aqui ó opa não tem nenhum pouquinho para colocar seria ou adamante perde ataque mágico e ganha ataque físico não é perfeita mas não é ruim tá no ideal ou a perfeita para ele seria essa aqui ó de olha que perde ataque mágico e ganha do Speed porque o Tiranitar é um Pokémon muito lento excessivamente lento então o máximo de Speed que a gente conseguir colocar nele é lucro porque porque que a gente consegue ver os atributos dele aqui ó atributos do Tiranitar 100 de HP 110 GSDF 105 de ataque 61 de Speed 120 de defesa 140 de ataque físico se vocês colocar da amante o ataque físico dele vai ganhar um bust interessante vai ficar até forte se colocar a Speed vai aumentar 6 pontos de Speed mais ou menos mas mesmo assim ainda faz diferença porque ele realmente tem um Speed muito ruim obviamente no Moveset dele que é o que eu tô usando aqui eu já tenho Dragon Dance que vai resolver um pouco isso que dá um de ataque e um de Speed o ataque já é alto a Speed nem tanto mas vai ficar com Speed boa eu já ensinei hibridagem sei vocês como é que coloca Dragon Dance no Tiranitar então quem não souber dá uma olhadinha tem um playlist aí ensinando e tudo mais Moveset que eu coloquei foi esse aqui Rock Slide porque é ataque tipo pedra e step tem uma coragem até boa 90% a gente também tem um outro de pedra que ele aprende apesar de que não vale a pena porque era muito que é Stone Edge o Power é 100 a coragem 80 melhor ficar aqui com Rock Slide que é só 75 mas tem a coragem melhor que a 90 e outro que tem chance de flintar se você tiver bufado Dragon Dance bater primeiro você vai dar dois três ataques se você vai flintar o adversário e ele não vai te dar nenhum ritmo isso é muito bom eu achei Stab 100% a coragem 80 de Power tem a chance de quebrar defesa isso é muito bom vou achar o show de bola Earthquake dá uma cobertura para vários outros outros Pokémon que ele não consegue acertar nem com pedra e nem com Crunch então Earthquake é uma boa pedida Dragon Dance esse é um Movesets em padrão eu não vejo porque colocar mais nenhuma outra coisa aqui porque ele não precisa não tem cobertura esses fãs que eu não sou muito fã porque o Power é baixo é 65 65 65 e eles também tem acurácia de 95 entre colocar um uma dessas que eu tenho 95 de acurácia com Power mesmo assim que eu prefiro ficar com a minha que é Stab e causa 75 tem 90 de dano que que é Stab Stab pessoal é o dano que dá bônus com seu elemento então por exemplo se o Tiranitar é pedra e Dark se ele der um Crunch por exemplo ele vai arrancar 50% então por exemplo o Power aqui é 80 ok como o Crunch é do mesmo elemento que o Tiranitar que é Dark tá vendo ali então ele vai ganhar 50% de Burst quer dizer que o Power dele que é 80 mais 50% vai para 120 então o Crunch vai causar mais ou menos 120 de dano comparado com quem tem um outro Pokémon que aprende a mesma skill deixa eu ver se eu tenho eu não vou ter um Pokémon com um com o Crunch aqui para mostrar para vocês talvez o Silvalle aprende deixa eu ver e aprende aqui ó o Silvalle usando o Crunch é um skill com 80 de dano Power somente no caso do Tiranitar usando o Crunch é um skill que vai para 120 de Power que é aquilo que eu falei para vocês porque ele vai ganhar 50 por cento de dano Bust por causa do elemento no caso do Silvalle para ele ganhar esse bônus por exemplo para vocês tem uma ideia é quando ele usa essa skill aqui ó e quando se o Vale usa o doble Ed aqui ó essa skill aqui o Silvalle arrancar absurdo porque ela tem 120 de dano Power como ele é normal do mesmo elemento da skill vai ganhar Stab então vai ganhar 50 por cento ela normal causa 120 de dano aqui ó 50 por cento dela vai ser 60 então o doble Ed aqui do do Silvalle com o Silvalle usando essa skill ele tipo normal pode colocar um disco diferente ele vai ter outra tipagem mas o doble Ed aqui do tipo normal que eu tô dizendo né então ele vai causar ali 120 mais 60 é isso mesmo é então ele vai causar 180 de dano isso aqui ó o doble Ed aqui do Silvalle causa 180 por isso que quando vocês vai enfrentar lá na um blast que alguém tá de seu vale que ele dá não sei se aconteceram com vocês eu já usei contra os caras sword desse dá um doble Ed desse aqui arranca absurdamente porque o dano é muito alto é o equivalente pessoal para vocês tem uma ideia a essa skill aqui ó Charizard que eu falo e blitz isso aqui ó é o mesmo equivalente dessa skill 120 de dano mais 50 por cento ele vai para 180 por isso quando Charizard usar essa skill ou a canais não algum desses Pokémon que tem ataque físico o dano é muito alto por causa disso Ok então esse é o nosso mundo de sete do tiranitar né outra coisa aqui que eu fiz foi colocar Runa só de speed que é o meu set de Runa tá todo para ganhar Speed obviamente eu não peguei ainda né eu acabei de colocar então quando eu começar a focar no tiranitar eu vou colocar mais mas dá para vocês e que eu tô mantendo um padrão aqui né ó é Speed mas tá dando bônus em ataque aqui também é bônus em opa bônus em ataque aqui é bônus em ataque aqui tá HP eu ainda não achei nenhuma Runa boa para por um lugar assim que eu achar eu vou se faixa eu coloco ela tem essa que dá mais né então já achei pronto mas depois vou procurar uma que assenta melhorzinho essa que a gente pode até deletar depois é aqui em cima eu também ainda não achei nenhuma boa provavelmente eventualmente em algum momento eu vou trocar e aqui ela já tá com uma mais ou menos essas aqui que eu não posso pode deletar tá pessoal não precisa ficar guardando isso não apaguei então esse é o tiranitar né esse é o 17 essas são as ruas que eu uso Runa que dá Speed é onde que pega essa Runa que dá Speed pessoal aqui ó quando vocês vêm aqui ó em runas cada uma tem um elemento por exemplo aqui tá falando Life ataque defesa especial ataque especial ataque especial defesa e Speed a Runa que eu farmo essa de Speed praticamente todos os meus pokémons estão usando ela essa última aqui ó é a de Speed tá mas aí cabe a vocês já uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui ó eu já craftei vou até mostrar para vocês a habilidade que o tiranitar tem que tá no caso essa daqui ó ó ó Sandy Spring tá vendo eu já coloquei a habilidade nele certo quando eu evoluir ele para Mega Tirantar aí ó Mega Tirantar opa a Mega Tirantar tá vendo vai mudar só os atributos não vai mudar a habilidade ou seja meu Mega Tirantar vai continuar com a habilidade dele que é a Sandy Spring tá aqui né já tá ativada que que essa habilidade faz quando ele entra em batalha pessoal ele vai ativar é uma tempestade de areia é igual aquela o sol que o Charizard invoca ou a chuva no caso do Pelipper ou do Kyogre vai começar a tempestade de areia que que essa tempestade de areia faz ela aumenta em 50% a minha defesa mágica entende então a minha defesa mágica é um que ele não bache nessa tempestade que o ataque de água arrancar menos ataque de do tipo planta vai arrancar menos defesa mágica ou seja tem que ser ataque mágico se for ataque físico defesa dele não mexe em nada continua o mesmo jeito e tem que tomar cuidado dependendo do Pokémon se não me engano o garçom tem ele tem essa de baixo uma habilidade mais ou menos assim que na tempestade de areia faz com que os ataques dele fique mais forte não é o caso do tiranitar ele só invoca mas isso aqui aqui ainda é bom inclusive essa Sandy Spring aqui ela cobre a Down e do Charizard sabe quando Charizard entra aqui invoca o sol então com essa habilidade que você cobre aquela habilidade dele e Pokémons que cura baseado no clima por exemplo Venossauro que usa Combine nessa habilidade que ele vai curar apenas um quarto do HP em vez de curar 50% que é o que normalmente ele faz não vai curar tudo isso é onde que consegue assistir o pessoal vocês caprita caprita você escrafe tela aqui ó eu vou mostrar a normal aqui ó vocês clica nesse research research aqui e aí aqui embaixo aqui ó habilidade cápsula vocês tem que juntar essas garrafinhas aqui ó para poder eu no caso eu já usei a da Sandy Storm então já acabou eu tenho essa eu vou juntar aqui no meu caso comandou eu craftei a do Sandy Spring teve que aqui ó a gente tá bem aqui ó aqui ó Sandy opa cadê tá aqui perto eu não vi aqui ó essa aqui é isso que eu falei para vocês que aumenta o dano do tipo é pedra e pedra terra e metal embaixo daquela tempestade areia então por exemplo os ataques do Scizor se ele tivesse essa essa habilidade que ia ficar mais forte embaixo da tempestade ainda bem que ele não tem né mas se tivesse a gente tava em apoio pessoal aqui ó essa que dá mais speed em baixo da temperatura de areia lá tá vendo Pokémon Boost Speed embaixo de Hardstorm muito bom aqui ó achei Sandy Spring essa aqui é a habilidade que eu já acabei de ativar lá somando Sandy Storm entra na batalha ou seja quando ele entra já eu faço um modo até pesado aquele efeito lá que eu mostrei para vocês é aqui que vocês vão conseguir fazer a habilidade quando quando vocês colocar o bichinho para fazer mensagem aqui que é o Pikachu quando ele retorna ele traz essas garrafinhas no caso eu já tenho duas aqui eu tô terminando duas missões então vou ficar com quatro e aí depois eu junto vou lá e faço é habilidade que eu quiser só para ficar bem explicado para vocês fazer para você mostrar para vocês igual eu fiz para vocês não passe lá tá vocês tem que vir aqui nessa segunda opção tá não pode ser qualquer coisa não como por exemplo aqui não ia sair a habilidade ela tem que encher até essa barriga aqui ó vocês vão vir aqui e vai selecionar as que vocês querem tá no caso antes de eu ter completado ela em vez de estar serena e graça aqui tava essa daqui que eu já terminei que a Sandy Spring aí ela sumiu porque quando você pega habilidade ela some daqui mas dá para colocar de novo se vocês quiserem aí ela sumiu aí eu coloquei uma nova e tô tentando então dessa vez tô tentando fazer o que serena e graça da hora que é para como Charizard e o mood para mim colocar na Froslase então essas são as três habilidades que eu tô fazendo tem que juntar as garrafinhas vim aqui e fazer tem que ir até aqui ó só vai ativar esse bônus da segunda se ele chegar até aqui essa primeira só tive esse aqui ó esse aqui também tem como vocês escolher tem algumas habilidades tem aqui do mesmo jeito que aqui na última também tem algumas habilidades mais forte vai depender do que vocês querem fazer tá então esse aí é um vídeo do tiranitar para quem pergunta se ele é bom ou não ele é um pokémon tanker tá ele é um pokémon que ataca também porque ele tem acesso a dragão denso então ele pode virar um sweeper aí dependendo do tanto que o cara vacilar e você conseguir se bufar mas é o tiranitar diferente dos outros pokémon por exemplo Charizard o Pelipper ou Kyogre que seja desses pokémon que mexe com clima abomasnou que invoca rio também na verdade do bota abomasnou tem esse mesmo problema a tempestade de areia ela pode ser boa ou pode ser ruim igual eu falei para vocês tem que tomar cuidado porque se você entrar com tiranitar às vezes contra um pokémon que você tem uma habilidade que pode prejudicar um garçom da vida ele ganha buff embaixo da tempestade de areia aí já é ruim entendeu aí ó ele entrou no caso garçom para que ele seria bufado se ele tiver com habilidade de ganhar buff na sandstorm entendeu então isso é um perigo outra coisa se você tem um time que não combina que eu vou mostrar uma coisa para vocês eu trocando o Charizard o Charizard agora que vai sofrer com essa tempestade porque o meu Charizard não tá com a habilidade de Down ela não vai tirar o sol olha só tá vendo eu recebi dano dele aqui nossa pior qualquer coisa que eu quiser que ele vai morrer aqui o mimique o milito eu ele não tem bufio eu posso não matar o cara aqui ó quando ele entrar com o pokémon ela tá vendo ó sofrida andação história eu vou fazer mais um pouquinho aqui ó e me atacou e agora essa história me arrancou mais um pouquinho tá vendo ela arranca pouca coisa mas ainda assim arranca tem que tomar cuidado porque se vocês colocar o tiranitar ele pode invocar a tempestade areia pode ser muito seu time se você tiver para quem tem um ziggard no time por exemplo é muito bom bom porque essa areia aqui para o ziggard não faz mal para ele é bom então show de bola outros pokémon não lidar tão bem com ela então tem que tomar cuidado com isso mas de todo caso é bom né ele é um pokémon tanque é um pokémon que defende então por exemplo se você tiver enfrentando um mil colocar um tiranitar na frente do meu é uma boa opção porque no caso do tiranitar com embaixo dessa tempestade como ele aumenta a defesa dele e ele é imune ataque específico então meu vai ter pouco ataque para usar contra o tiranitar é ainda mais que o meu nesse jogo é muito forte tiranitar por exemplo é um ótimo pokémon para atacar o mil ele não só vai resistir os ataques steve que se porque ele é imune como ele ainda pode dar a crunch que é um super efetivo então vai fazer com que o meu ganhe mais dano e não posso dar dano de steve nele tiranitar é uma solução por exemplo contra o meu contra o meu tio talvez não porque a pegada é um pouco diferente me um pouco mais roubado mas ele tem potencial sim de lutar contra o meu tio mas para isso tem que preparar o tiranitar para ser tanque no meu caso esse mob 7 que eu fiz aqui dragão dance crush rock slide não é o bobo certo para enfrentar um mil para atacar seria para atacar então teria que bufar aqui umas duas vezes eu imaginei com duas vezes você já consegue fazer alguma coisa mas se você for fazer um tiranitar para atacar aí é um outro mob 7 mas em geral esse aqui é um dos melhores só para vocês saberem então é isso que eu tinha para dizer que tiranitar é um pokémon bom é um pokémon muito forte pode ser tanque pode ser ataque tem uma habilidade muito boa que essa da sandstorm tem uma peculiaridade muito boa também que essa que eu já falei de aumentar a defesa então tiranitar para enfrentar pokémon que é usar mais dia tem uma defesa muito boa a tô lembrando aqui agora se você foi enfrentar uma boca arona por exemplo no primeiro turno na sandstorm ela vai causar pouco dano nele o rock slide vai causar super efetivo nela eu tenho que testar depois como que ele se sai no x1 mega tiranitar contra mega boca arona mas eu acho que ela não vai dar tanto dano nele antes de estar bufada obviamente depois que ela der um que o verdense ela vai não caber mais mas o tiranitar dá um dano muito forte tem uma defesa mágica muito alta e a boca não tem defesa mágica eu não sei se vai ser melhor do que ela a gente tem que testar contra o meu eu sei que ele é bom contra a boca arona a gente não tem que testar para ver como é que mas eu arrisco dizer que ele consegue tentar ela é claro que se ela se bufar por ele para dormir para acontecer alguma coisa mas eu acho que um rock slide desse aqui ó já vai arrancar HP dela na metade se não der hit que eu não sei é porque ela não tem defesa física mas é isso meus queridos esse vídeo é mais sobre o tiranitário então vou encerrar por aqui obrigado por assistir da lá e compartilha se inscreva no canal comenta embaixo que você deixou um beijo vocês para o vídeo e tchau